A água é vida e não pode faltar A hora é essa, vamos economizar Fecha a toneira quando os dentes escovar Preste atenção, minha gente, quando o carro for lavar Fecha a toneira quando os dentes escovar Preste atenção, minha gente, quando o carro for lavar A água é vida e não pode faltar A hora é essa, vamos economizar Lavar calçada é muito errado Você sabe, limpando com a vassoura A coisa pode melhorar Lavar calçada é muito errado Você sabe, limpando com a vassoura A coisa pode melhorar A água é vida e não pode faltar A hora é essa, vamos economizar Tomando banho demorado Cortejando as torneiras Esbanjando água limpa não vai dar Tomando banho demorado Cortejando as torneiras Esbanjando água limpa não vai dar A água é vida e não pode faltar A hora é essa, vamos economizar Lavando a louça de uma vez Enxaguando de uma vez Usando o cerfo a água não vai acabar Lavando a louça de uma vez Enxaguando de uma vez Usando o cerfo a água não vai acabar A água é vida e não vai acabar